O tratamento hormonal é uma das possibilidades para os transexuais na busca pela identidade de gênero. Mas o que diz a legislação quando o jovem tem idade inferior aos 18 anos? Saiba na reportagem de Silvana Monteiro. O corpo másculo, os músculos em definição, os pelos aparados, bem rentes à pele, revelam uma barba feita. A voz grossa. Eu vou ter os músculos aí, minha vozinha vai ficar diferente, não sei o que lá. O nome é Tereza e sua aparência é bastante masculina. Eu não gostava da minha aparência, eu me olhava no espelho e não me achava, eu não me encontrava. E eu tinha pedido para os meus pais, falavam, pô pai, vamos no endócrino comigo. No início eu só queria ganhar músculos. Aí ele não me levou no endócrino, eu, poxa, vou pesquisar sozinho, sou eu que quero? Então tá, vou correr atrás. Adequar a aparência física à identidade de gênero é um longo caminho enfrentado por transexuais. A começar pelas questões legais, principalmente em relação ao tratamento hormonal para adolescentes. No Brasil ela é regulamentada por resoluções do Conselho Federal de Medicina, por portarias do Ministério da Saúde e também pareceres do Conselho Federal. Ainda não há propriamente expressamente em lei uma regulamentação ampla sobre essa matéria, principalmente na questão das crianças e dos adolescentes. Agora, o que estabelece o Conselho Federal de Medicina é que as terapias para bloquear a puberdade, elas podem começar por volta dos 12 anos, que é quando começa realmente a manifestar a transformação do corpo. Agora, a terapia hormonal, ou seja, aquela para ensejar o desenvolvimento das características do sexo oposto, essa poderia começar a partir dos 16 anos. Para a Tereza, a busca por um especialista foi o início de uma caminhada para a vida toda. Busquei sozinho um endócrino, logo depois do endócrino já procurei personal, nutricionista, me parei de todos os profissionais possíveis para eu ficar bem, para eu me sentir bem, porque querendo não é o meu corpo, né? Eu tenho que estar bem com o meu corpo, comigo mesmo, tenho que me tratar bem, porque é uma coisa que eu vou ter o resultado a vida inteira. Durante o tratamento, o adolescente deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. O magistrado destaca o que pode ocorrer quando o adolescente desejar o tratamento, mesmo sem a autorização dos pais. O estatuto prevê a nomeação de um curador especial, que é o defensor público, é nomeado um defensor público, que vai representar, vai assistir essa criança, esse adolescente, quando houver uma diferença de entendimento entre o que ele deseja e o que os pais desejam. Nesse caso, então, aí caberá ao Poder Judiciário decidir qual a melhor solução, naquele caso concreto, evidentemente, apoiado em laudos médicos, psicológicos. Teresa Branche só começou o tratamento hormonal após a maioridade, mas, antes disso, tentou mudanças que nem de longe preenchiam o conflito entre o corpo e a mente. Chegou um momento que eu falei, poxa, não aguento mais ficar assim, eu cortei o cabelo, já tinha feito de tudo. Mudei a roupa, o estilo do cabelo várias vezes, nada me deixava com o rosto que eu queria ter, com o corpo que eu queria ter. Então, foi nessa época que eu comecei a pesquisar mesmo. Eu não sabia, antes eu não tinha essas informações, que o próprio processo hormonal poderia fazer essas mudanças. Caso o adolescente pense em fazer a cirurgia de redesignação sexual, popularmente conhecida como mudança de sexo, o magistrado explica o que diz as resoluções. A cirurgia mesmo, essa só pode ser feita a partir dos 18 anos, embora tenha uma dúvida, porque enquanto a portaria do Ministério da Saúde fala 21 anos, mas já existe um parecer do Conselho Federal de Medicina que admite que seja feita aos 18 anos, mas já maior de idade, porque 18 anos é quando completa a maioridade. Sobre as mudanças conquistadas nos âmbitos psicológico e físico com o tratamento hormonal, Teresa só tem a comemorar. Segue a carreira de modelo e tem um videoblog com uma amiga, o Ela ou Ele, na rede social YouTube. E deixa um recado para quem pensa que hormônios podem fazer milagres de um dia para o outro. Você vai a dica para a galera. Sempre se amparar de um profissional antes de qualquer coisa, hein, gente? Não é receita da perfeição, não. Vocês estão muito enganados. Gente, hormônio é uma coisa muito maluca. Tem que tomar cuidado. Tchau. Tchau.